Olá e seja bem-vindo ao canal Peixe Babel. E se você quer estar sempre atualizado sobre robótica e fica curioso de saber o que os robôs realmente sabem fazer, eu quero te apresentar a RoboCup, uma competição mundial onde os pesquisadores apresentam na prática o resultado de seus trabalhos mais recentes. É uma oportunidade única de encontrar no mesmo lugar robôs de linha de montagem industrial, jogando futebol e talvez até fazendo um drink pra você. Esse ano a RoboCup completou 18 anos e não existe nem dúvida que ela amadureceu bastante ao longo desse tempo. O objetivo principal é mais ou menos em 2050 criar um time de robôs que vai desafiar os humanos no futebol. E quem diria que em pleno 2015, com 35 anos de antecedência, eles já iam estar realizando disputa de pênaltis com robôs de tamanho adulto. Tá certo que os robôs ainda caem bastante, tanto no mundo físico quanto no simulado, mas isso só mostra que ainda tem muito trabalho a ser feito e isso a gente faz com muito prazer. Além do futebol, tem também o resgate de vítimas em situação de catástrofes e a robótica de serviço, onde os robôs têm que ser capazes de interagir com um ambiente totalmente pensado pra seres humanos. Mas a RoboCup não é só feita de competições, ela também tem vários estandes onde os visitantes podem conhecer pessoalmente as tecnologias de ponta, tipo drones, impressora 3D e até robôs que são totalmente seguros pra interagir com seres humanos. A parte boa é que você pode interagir com todos os robôs dos estandes e quem sabe até ganhar um brinde. Eu, por exemplo, ganhei uma versão miniatura do meu rosto, né, não sei se vai dar pra ver direito, mas eles modelaram na hora, imprimiram 3D, foi super legal. E eu, com certeza, vou guardar isso de lembrança dessa que foi a melhor RoboCup que eu já participei, foi super legal. Esse é um vídeo curtinho mesmo, porque eu cheguei ontem de viagem da RoboCup, então não deu tempo de preparar nada direito. Mas se você tiver alguma opinião, sugestão, o que você quer saber sobre a RoboCup, deixa aí nos comentários que bem provavelmente vai estar no próximo vídeo. E se você gostou, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra ver mais vídeos, ver os vídeos antigos também. Eu só quero agradecer a você que assistiu, vejo vocês semana que vem e tchau!